Fala meus queridos, e aí sim, bora começar mais um vídeo? Antes! Mas aqui não tem só café não rapaz, ó! Fala meus queridos, chegamos, chegamos aqui no lugar tão esperado, bom, hoje tem muita novidade aqui no canal, primeira novidade, El Bigodon! Ó, novo visual, direto pra vocês, e a segunda novidade é o seguinte, a gente vai mostrar uma loja de motorhomes aqui no centro, no coração de São Paulo, então você que tá aí, que imagina que não tem loja de motorhomes aqui em São Paulo, e você que tem vontade de entrar dentro de motorhome, que tem a vontade de entrar, conhecer, saber como que é esse mundo, hoje você vai conhecer onde tem essa loja aqui, e não vou mostrar os detalhes, vamos mostrar o pessoal aqui que trabalha, os donos, nós vamos ter muitas informações técnicas, preço, gente, quem sabe a gente dá até uma volta no motorhome hoje, beleza? Então, simbora! Vem comigo! Quer sentar aqui no banco do passageiro, meu querido? Por enquanto você vai de carona virtual, beleza? Gente, olha o tamanho desse motorhome! Tô morrendo de saudade de viajar de motorhome, vocês não tem noção, de verdade! Encontramos o Rafael aqui, tá um pouco de barulho aqui, porque o pessoal não parou de trabalhar, aqui o negócio não para não! E aí, Rafael, como é que você tá? Beleza? Esse aqui é um dos responsáveis por cuidar de toda essa estrutura, e vai nos acompanhar hoje, mostrando tudo aí pra vocês, beleza? Obrigado, Rafael! Imagina! Valeu mesmo, viu? Simbora! Primeiro motorhome que a gente vai mostrar é esse aqui. Qual que é esse aqui, Rafael? Esse aqui é um motorhome montado na Sprinter, 415, rodado simples, a montagem é feita pela fábrica Itapuã, que é no Rio Grande do Sul. Que ano que é esse aqui? 2017! 2017! Isso! O carro tá com 10 mil quilômetros! Vamos lá pra dentro, simbora! Tem muita novidade esse aqui, pelo que eu tô sabendo, né? Tem muita novidade, é o lançamento, e a tendência do Brasil hoje é como é diminuir o tamanho do carro em trânsito, só que os campistas querem ficar parados no camping, querem fazer uma mansão, aí tá o carro. Vamos logo cair pra dentro! Vamos cair pra dentro e daqui a pouco a gente volta pra mostrar os detalhes aqui fora. Olha só que graça esse motorhome aqui! 2016! 2017! 2017! Caramba! E me fala um pouco desse motorhome aqui, ele tem quantas camas? Acomodação pra até 4 pessoas. Aqui vira uma cama de casal, e no quarto, lá no fundo, outra cama de casal. Ou seja, isso aqui é só a gente estender aqui. Estender, abaixar a mesa e juntar as almofadas. Simples, né gente? Simples! Olha só que graça! Tem uma mesinha aqui, tá? Olha os bancos, que bacana! Esses bancos aqui da frente também são giratórios. Olha só que maravilha isso aqui! Vem cá, meu amor! Vem cá, vem comigo! Quer sentar aqui no banco do passageiro, meu querido? Por enquanto você vai de carona virtual, beleza? Mas agora... Olha só que maravilha! Olha só o conforto desse carro! Ó, tô me sentindo uma Mercedes de verdade! Cara, o acabamento desse carro aqui é muito legal! Olha só que bacana! Tem todas as travas, travas de segurança, super show! Tô vendo que tem até DVD aqui! Ó, tem uma pia muito bacana aqui também! Ó, tem água, rapaz, o negócio aqui! Ó, já tem aí uma garrafinha de café pra gente tomar aquele café! E aqui são duas bocas, tá? Alguns motorhomes são três bocas, esse aqui são duas bocas! Mas olha só o detalhe da pastilha, da janela! É bem espaçoso, viu? É bem espaçoso! Mostra um pouquinho mais pra baixo, pessoal, aqui! Olha que lindo! Olha só o tamanho disso, gente! Tem mais espaço aqui também, ó! Olha só que detalhe, gente! Olha que bonito, bem organizadinho! Parabéns, viu? Ó, já tem até coisa de comer aqui, gente! Você compra um motorhome e já vem com o kit completo, ó! Pra encher o bucho! Olha aqui! Olha aqui! Que maravilha! Ah, aqui tá pronto pra fazer uma viagem maravilhosa! Tem uma geladeira enorme! Olha só que legal aqui! Geladeira enorme! Olha o tamanho da geladeira, gente! Travinha muito bem feita aqui, muito simples! Tem micro-ondas, novidade pra mim! Porque no nosso motorhome não tem micro-ondas! Depois eu vou perguntar pro Rafael como que funciona isso aqui! E vem pra cama! Pra suíte! Ah, antes de mostrar a suíte! Olha só essa parte aqui de cima! Olha quanto espaço se tem aqui, gente! Olha quanto espaço! Eles aproveitaram tudo, tudo! E vem aqui, olha só! Detalhe que eu quero mostrar pra vocês! Esse lado aqui é o lado que a pessoa... Deixa eu só abrir aqui! Vou me esconder aqui! Esse lado aqui é o lado que a pessoa faz aquela forcinha! Sabe? Aquela forcinha é aqui dentro! A pessoa faz o número 2 aqui dentro! Muito bacana! Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês! E desse lado de cá é onde a pessoa toma um banho! Sabe? Ó! Aquele banhinho é aqui dentro! Olha só o banheirinho! Acho que tá um pouquinho escuro aqui, mas dá pra... Dá pra ver bem! E aqui, olha só o tamanho dessa suíte! Ou dessa cama! Olha só que legal, gente! Ó! Tem um detalhe de LED! Muito bacana! Aqui tem TV! Olha só que bacana! Tem TV aqui também! E detalhe! Ele vira... Olha quem tá lá! Ele vira suíte! Olha só que legal! Fecha a porta e ele vira suíte! Ali fica o banheiro! E aqui fica a área de ducha! Cara! Só que tem uma novidade! Parece meio apertadinho, né? Parece meio apertadinho aqui, né? Vamos lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês qual que é a novidade e o que que ele tem na área externa! Vou passar pra Débora aqui! Rafael, você falou que tem novidade aqui por fora! Tem! Tem algumas novidades! Qual que é essa? Uma TV externa! Tem uma TV externa, cara! Olha só isso! Tem uma TV externa! Ou seja, você puxa o todo e esse todo também é diferenciado! Não sei se vai dar pra gente mostrar pra vocês, mas na hora que ele abre, pelo que eu tô vendo ali, tem um sistema de lona ou PVC? Não, aqui é o PVC, é só a capa! Você pega numa árvore, você não pega na lona! Ah, entendi! Ou seja, a lona tá por dentro! Tá dentro! A lona tá por dentro! Ou seja, tem uma proteção muito legal! Aí se você quiser ir pra uma praia, ir pra um campo, um negócio legal e ficar na área externa e não quiser ficar lá, que é um pouco mais apertado, você estende sua lona aqui, soltou o todo, coloca sua cadeira e assiste sua televisão aqui! Pô, Elio, vou assistir, mas vou ter que cozinhar lá dentro? É, ué! Tem que cozinhar lá dentro! Não, não! Não? Não! Aqui a gente tem uma cozinha externa! Ah, moleque! Cozinha com pia! Aí, tem uma cozinha com uma boca aqui, tem pia, tem gaveta e tem água, né, Rafael? Tem, vamos já testar! Ó, tem um negócio aqui pra você botar os temperos, algumas proteineiras aqui pra você botar o tempero, armário vinho também pra colocar... Armário! Caramba! E esse funciona a gás também? A gás, tudo a gás! Tudo a gás! E o gás já tá embutido certinho ou você precisa botar um botijão aqui fora? Não, é o mesmo gás do aquecedor da água e do fogão interno é que... Esse aqui, tanto o externo como o interno, ele funciona pelo gás butano, propano ou o... GLP! GLP! Aqui no Brasil é só GLP! Só GLP! Não tem, como tem na Europa e nos Estados Unidos! Que legal, que legal! Olha só que bacana, uma novidade! Muito show de bola! É, na Europa não tem, né, cozinha externa, não tem a TV externa... Tem alguns até que tem, só que não nesse estilo! Ah, aquele que dobra! É! Que é tipo a TV que ele vem pra cá! Esse assim, slide-out, eu nunca vi, é a primeira vez, de verdade, que eu vi! Aqui é a primeira vez! Com TV também, eu nunca tinha visto! Nunca tinha visto! Aqui no Brasil é... A TV externa e a cozinha externa estão... E aqui o que que é? O jogar tranqueira! Olha só, tem uma garagem! Olha só o tamanho dessa garagem! Maravilhosa! Se eu tenho uma dessa aqui... Acho que nunca mais eu preciso de um apartamento, a minha vida! Agora eu vou mostrar uma outra novidade! Fica aqui fora! Tem mais novidade? Tem novidade! Ficam aqui, filmando aqui, que eu vou lá dentro acionar a novidade! Ó! Corre! Olha isso! Olha isso! Cara, slide-out... Slide-out traseiro! Traseiro nunca vi! Olha só que maravilhoso isso! Já com o todo ali! Olha só o tamanho que isso fica! Nossa, show de bola! É exclusividade do Brasil, é isso? Isso! Eu, pelo menos, eu não conheço lá fora! Eu conheço slide-out lateral! Aham, lateral também conheço! Para o traseiro eu não conheço lá fora! Eu vi um canadense lindo, maravilhoso! Mas aqui no Brasil eu nunca tinha visto assim! Bem legal! Aí o quarto fica grandão! Fica uma cama 2x2, uma cama queen! Caraca, cara! Depois você vai lá ver! Vamos mostrar a cama lá dentro? Já! Vou ver nada! Não, esse aqui pode! Porque esse aqui é o dono da loja, ó! E esse cara aqui é o dono da loja! Simbora! Aquela cama era pequenininha, não era? Olha só o tamanho! Olha só! Dobrou! Ficou uma cama 2x2, é isso? Ficou uma cama 2x2! E deixa eu te falar uma coisa! Eu vi uma coisa aqui que me deixou muito curioso! Por exemplo, o nosso lá na Europa, ele não tem micro-ondas! É um motorhome mais antigo, esse aqui é muito mais moderno, a gente já percebeu! Só que tem micro-ondas, tem uma geladeira grande! Primeira pergunta, essa geladeira ela funciona... Qual que é o estilo? Ela é função elétrica! Função residencial da... Não, elétrica 110! Caramba! Porque aqui no Brasil, tá gente, é 127 volts, 110 a gente fala aqui! Isso, isso! Lá, a nossa geladeira ela funciona por gás, ou eletricidade externa... Ou bateria! Ou a bateria quando você tá andando! Aqui no Brasil ainda não tem a certificação pra fazer esse tipo de geladeira no Brasil, fabricação nacional! Mas hoje existe a Dometic, que a sua deve ser Dometic, que hoje a Dometic tá aqui no Brasil com o escritório e consegue importar! Só que pelo alto custo, se a gente fizer uma jogada de número, você vai comprar uma geladeira elétrica, normal, convencional, residencial... E o carro tem um inversor de energia! Que é o que a gente tem lá no Brasil! 11 volts da bateria e inverte pra 110, geladeira, tv e dvd! Entendi! Entendeu? Olha só que legal! E pra uma bateria dessa, uma bateria de quantos amperes dá pra uma casa? 150 amperes! 150 amperes tranquilo! Isso! Isso de gel, lítio... Hoje os campistas eles estão, cada um, cada um de acordo com o custo! É, não é custo, é... Ah, eu fiquei sabendo daqui, fiquei sabendo dali e vai fazendo experiências pra ver qual que acha legal pro uso dele, entendeu? Mas 150 dá pra segurar aí com a geladeira ligada, micro-ondas... De 10 a 12 horas! De 10 a 12 horas! É, hoje a gente tem a placa solar também, né? Tem a placa solar! Tem a placa solar que ajuda a manter a bateria com carga! Sim, isso é legal! Então você vai usando, mas a placa vai... O inverter aqui pra sustentar o micro-ondas, porque é a minha segunda pergunta, porque o micro-ondas ele tem... Tem o pico! Ele tem o pico! Isso, isso! O nosso, por exemplo, o nosso motorhome lá, ele no máximo é 800 watts! Só que o recomendado é ter 700 watts pela faixa de segurança! Tá! Que é mais ou menos de 5 a 10%, se eu não me lembro! Sim, isso! É isso aí! É... O inverter, qual que é a capacidade desse inverter pra segurar um micro-ondas, provavelmente de 1000 watts? Aqui no Brasil a gente tá colocando um inversor de 1800 a 3000 watts, dependendo da quantidade de equipamentos que vai precisar! Sim! Aqui a gente tá falando num carro pequeno! Sim, sim! Entendeu? Num carro maior, que a gente tem um carro ali que eu tô esperando o inversor chegar, que vai ser colocado um de 3500 watts! Porque tem uma geladeira side by side, tem outro freezer, é um carro de 12 metros! Que legal! Você entendeu? Mas hoje a gente tem tudo em LED, né cara? É! LED gasta muito menos! Então é tudo 12 voo e é tudo 12! Então o inversor nesse tipo de carro é apenas pra TV, DVD, micro-ondas e a geladeira! E micro-ondas também não pode usar muito! Micro-ondas é... Quem usa com inversor é quem tem criança pequena, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo! Precisa fazer uma papinha, um negócio rápido! É! Agora quem não tem criança usa só na energia externa mesmo, o micro-ondas! Que legal! A gente tem o trabalho de assistência técnica também aqui no Brasil! Vocês montam um projeto? É! Nós somos representantes da Itapuã! Olha só que legal! Que hoje está sediada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul! Só que nós temos parcerias com várias empresas aqui no Brasil! Por exemplo, a gente pode vender trailer zero quilômetro da Itutrailer, que está importando os trailers do Minibago dos Estados Unidos! A gente trabalha também com a representação do camper do Aron, que a gente também consegue vender! Que legal! A gente é um concorrente amigo! Legal! Entendeu? Que bacana! Daqui a pouco a gente vai dar mais informações! Agora é só um briefingzinho que tem muito mais motorhome pra mostrar aí! Simbora Rafael! Vamos lá! Vamos lá! Ai gente! O Eric estava aparecendo mais assim, né? Mas estamos aí! Estou aqui junto com ele! Porque eu não ia perder isso por nada! Porque eu estou... Como até o Rafael falou! A lombriga! A gente está com lombriga pra matar vontade de andar de motorhome! Enfim! É... Tem também aqui uns enormes! Assim como na Alemanha tem bastante! E eles transformam ônibus! Se estiver com bastante barulho, gente, olha! Não se preocupa não! É São Paulo! Então... Vamos lá! Olha o tamanho desse aqui, gente! Esse aqui é o que? É a Volks, amor? É da Volks! E ele tem 12 metros! 12 metros! Nossa! Então vamos dar uma olhada! Olha só! Esse aqui já por fora já tem uma novidade legal! Que é o que? É... Uma das coisas que às vezes a gente tem dificuldade... Lá na Europa nem tanto! Porque existe muita lavanderia comunitária! Mas aqui não! Então o pessoal já carrega a máquina de lavar no motorhome! E olha só que... Olha só! É aquela caseira! Eu tenho uma dessa no nosso apartamento, na verdade! Que é lava e seca! E é ótima! E eles já tem dentro do motorhome! É fantástico! Porque isso deve ser uma grande dificuldade para quem está no Brasil viajando de motorhome! Porque não existem lavanderias comunitárias! Diferente da Europa! Acredito que Estados Unidos também tenha bastante lavanderia comunitária! Então essa é uma necessidade muito grande! Outra coisa é que mesmo que você lave numa... Enfim... Na mão! Vamos dizer assim! Para secar é muito difícil quando você está na estrada! Então é necessário uma máquina de lavar! Muito legal! A gente pensou muito, sabia? Em comprar uma... Uma mini máquina de lavar! Só que aí a gente começou a perceber que lá fora não tem tanta necessidade! Vamos entrar? Para ver o tamanho desse aqui? Eu vou aproveitar e vou descansar um pouquinho aqui! Gente, olha o tamanho desse motorhome! Eu sou de bola, né? Quantos metros tem esse aqui? É doze, né? Doze! Nove metros! Nove metros! É um ônibus, gente! É enorme! É enorme! E o legal que aqui também, pelo que eu estou vendo, ele vira outra cama aqui do lado! E essa aqui... É um sofá-cama! É um sofá-cama! E... Então aqui são para quantos hóspedes, Rafael? Até seis pessoas! Até seis pessoas! Isso! Fantástico! E assim... É muito espaçoso! O Rafael estava falando no início, né? Que agora o pessoal está começando a diminuir o tamanho dos motorhomes! Mas quando estaciona, querem uma mansão! Querem um lugar espaçoso, né? Eu acredito que como esse aqui! Que dá para você circular tranquilamente! Então vamos mostrar o restante! Olha o tamanho, ó! A Débora está pequenininha aqui! É verdade! Olha só, gente! Eu consigo esticar! E todos... Todos têm micro-ondas e geladeira grande! Geladeira de casa! Esse aqui tem até um fogão normal! Fogão de quatro bocas normal! De casa! Esse tem ar-condicionado! Olha aqui o quarto, gente! E a geladeira, amor? Olha o tamanho! É do meu tamanho a geladeira! Fica aí do lado da geladeira! Não que eu seja muito grande, né? É uma geladeira normal de casa! A maioria dos que a gente viu aqui é geladeira normal de casa! Não é geladeira pequena! Eu acho que eu só vi um... Essa tem até freezer! Tem! Ah, e todos com travinha! Olha só! Essa travinha é diferente! Porque ela é adaptada! Imagina só! É uma geladeira comum, mas eles fizeram como se fosse uma tranca! Caramba! E tudo funcionando! Tá geladinho! Eu já vou mostrar logo a suíte! Não pode ver uma cama, gente! Gente, aqui dá até pra circular em volta! Olha só! Ainda... Aqui... Olha só, gente! Tem dos dois lados! Tem acesso! Fora o armário! É como se fosse um armário de apartamento normal! Tem uma TV aqui! E se eu não me engano, esse aqui ainda tem um... Aqui! Um armário! Aqui embaixo! Olha só! Enorme, gente! Não, é bem grande! Gente, tô morrendo de saudade de viajar de motorhome! Vocês não tem noção! De verdade! Tá dando vontade de... De... De voltar pra estrada! Aí tem banheiro? Mesmo esquema do outro? Mesmo esquema! Acho que é um pouquinho maior, talvez! Não, é a mesma coisa! Mesma coisa! Bem bonitinho! Com pastilha! Pessoal bem caprichoso, viu? Bem caprichoso! Bem legal! Esse também tem garagem! Pra você colocar bastante coisa! Deixa eu ver se tá aberto! Olha o tamanho dessa garagem! Tem armário lá dentro! Garagem enorme, gente! Ui! Esse aqui parece que já foi pra Portugal! Tem etiquetinha de Portugal! Normalmente, cada lugar que a gente vai, você coloca a etiquetinha, a bandeirinha do lugar, né? Esse aqui é da Renault! Renault Master! Isso! E que ano que é esse aqui? Esse aqui é 1415! Tá com 25 mil km! Esse carro é à venda! Esse aqui eles estão à venda! Estão à venda! Também é montado pela Itacoan! Também é montado pela Itacoan! Vamos lá dar uma volta lá dentro! Vamos mostrar um pouquinho! Rapidamente aqui! Esse aqui também é uma graça, viu gente? Ó! Simbora! Simbora! Nossa mochilinha já tá aqui dentro, hein? Será que isso quer dizer alguma coisa? Essa nossa mochilinha é de viagem, viu gente? Não sei não! Tô achando que a lombriga tá aumentando cada vez mais aqui! E olha só que graça, gente! Olha só que legal esse aqui! Ah! Eu já tô dentro de casa já! Esse aqui também é pra quatro lugares, né? Três lugares! Onde você tá aí é uma cama de solteiro! Olha só! Aqui tem uma cama... Fogãozinho! Muito bonito! Também tem água! Gente, quando eu falo assim, preocupação de ter água, porque é uma das preocupações na estrada, tá? Uma das nossas dificuldades na estrada é água, tá? De conseguir água! E os bancos também são giratórios! Fica uma sala, um ambiente bacana aqui pra você tomar um café da tarde! Sabe aqueles vídeos que a gente gosta de tomar aquele nosso café? Sabe aquele cafézinho gostoso? Com aquele pãozinho com frios? Lá? É! Então, você tem que correr! Se você não conhece, você tem que correr lá e assistir os nossos vídeos! Tá bom? Eu gosto de me sentir aqui, viu gente? O meu negócio é pilotar, ó! Bom! Bom! Que que você acha, Dizão? Show de bola! Eu tô achando que a lombriga tá aumentando! Tem a chave tá aqui? Tem! Rapaz, eu acho que eu vou ligar! Posso ligar? Claro! Ó! Vou ligar! O nosso é do lado esquerdo! Ah! Que legal! Olha! Olha! Ó! Volante hidráulico! Show de bola! Barulho do motor! Delicioso! Olha isso! Vamos dar a volta! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Muito espaçoso! Gostei muito da disposição aqui dentro! Tem um painel de controle aqui muito legal! Multimídia! Isso aí é... Não! Isso aí a gente chama de câmara de ré! Hum! Que bacana, cara! Achei ele muito legal! E a gente tá rebocando o carro pra saber se o carro continua lá ainda! Aí você vai olhando por aí! Na hora que você engata ré, ele aciona aí! Também é um auxílio pra estacionar e tal! Isso! Sensacional isso aqui! Eu tô adorando isso aqui, gente! Também, uma das diferenças, que igual o Rafael falou, dos motorhomes brasileiros pros motorhomes europeus, eu percebi muito que é a geladeira, né? A geladeira lá, ela também funciona, se eu não me engano, em 12 volts, as geladeiras europeias! É isso mesmo, né Rafael? Isso aí! E essas aqui não! Além do tamanho, lá também nós temos geladeiras maiores, só que não tão grande igual essas aqui, as geladeiras lá costumam ser desse tamanho aqui! É, um pouquinho maior que filobar, né? É! Exatamente! E não tem microondas! Raramente eu vi microondas dentro dos motorhomes lá da Europa, tá? Até tem, viu? Mas tem também... São poucos! Não é comum! Eles trabalham muito com forno! Que é junto com o exaustor! Isso! É bem diferente! E tem a cama, gente! A disposição é bem parecida! Tem a suíte aqui! Uma coisa que eu achei bem legal, que lá fora também tem, só que aqui o brasileiro não perde pra ninguém, cara! E eu achei muito legal isso, que é uma área de ducha e uma área de sanita, né? Os sanitários ficam de um lado e a área de ducha fica com o outro! Não briga! Isso! É muito legal! Fica um pouco mais estreito aqui, mas é muito legal! E eu vou deitar! Dá licença! Ah! Que delícia! Ah! Me pegaram no flaga! Simbora! Simbora! Dá uma volta! Nunca imaginei na minha vida dar uma volta de motorhome no centro de São Paulo, cara!